Viva l'Amour, o Amor! Viva l'Argento! Escuta, Delvade, como é o seu nome? Naná! Naná! Então vamos naná? Música Eu vou mandar meu filho pra Paris Eu quero ver o meu guri feliz O meu louco no cabarim Ele vai fazer tudo aquilo que eu não fiz Eu vou mandar meu filho pra Paris Eu quero ver o meu guri feliz O meu louco no cabarim Ele vai fazer tudo aquilo que eu não fiz Música Vai conhecer Lala Lala! Vai conhecer Nunu Juju Vai me escrever de lá Isto aqui está bom pra Juju Oh Lala! Oh Lulú! Vai conhecer beaucoup! Música Música Chérie Você se dedica à indústria ou comercião? Indústria! Aliás, eu tenho a maior fábrica da América do Sul O que é que você fabrica? Aparelhos sanitários Oh! Então quer dizer que você é o rei das banheiras E você é a minha rainha Oh! E sua esposa? Sou solteiro Sou solteiro Solteirinho da Naná Solteiro e milionaire Sinto que vou ficar lentamente apaixonada Vai ser de lascar Música Tudo aqui no Sanofi Eu vou mandar E aqui no Sanofi Eu quero ver O meu inferiço Tudo é morrer Tudo é morrer Ele vai fazer Tudo aqui no Sanofi Música 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 Música